Quem passa pela Avenida 7, shoppings da capital à vista desde o último final de semana, descontos que chamam atenção nas vitrinhas. O motivo é que após as festas de final de ano e carnaval, outro estímulo para continuar atraindo o consumidor é a tradicional Liquida Salvador, que acontece até o dia 2 de março. Hora das lojas aproveitarem. Aqui nós colocamos bastante promoção na loja, né, já para aproveitar esse período para que os clientes tenham mais opções. Nayara ainda destaca que durante o período a procura realmente cresce. Tem dias que tem um movimento melhor, né, e agora com Liquida a intenção é realmente aumentar o movimento. Este ano a ação envolve aproximadamente 5 mil pontos de venda em Salvador e região metropolitana. E segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, é esperado um crescimento de 8% em relação ao ano passado. Para os consumidores, um aumento de grande expectativa para conseguir aquele bom desconto. E isso aí, vou aproveitar a oportunidade, né, ver se vale a pena mesmo. Tomara que eu encontre alguma coisa legal aqui. Mas pelo visto, tem coisas boas aqui para encontrar. Quem trabalha no comércio fala também da importância de criar boas estratégias de vendas para atrair o consumidor, não só durante esse período do ano. A gente sempre trabalha com nossos produtos mais em conta, que são os produtos de valores de 20 reais, tem produtos de 25, sempre está inovando, trazendo peças diferentes. A gente sempre se prepara para dar um melhor atendimento, né. Tem cliente que passa pesquisando, ao decorrer que ele olhou, vai para outra loja, mas depois só por causa do atendimento ele acaba voltando e fazendo a compra, né. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as vendas do varejo baiano fecharam 2023 com o maior crescimento em 11 anos. A Bahia também apresentou o quarto maior aumento anual das vendas dentre os 27 estados com um índice superior ao registrado no Brasil como um todo, fechando com 11,7%. O estado gerou 14.900 novos empregos formais no setor de comércio em 2023. Acabou o carnaval, agora aumenta o que? Colégio, né. A procura de calça, que aumentou bastante. Tá aí então, hein, gente. Eu não nego, eu adoro bater perna no shopping, em loja de rua, até em farmácia, para comprar, eu acho que comprar, viu, sem ser remédio, eu sou dessas.